Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara, cumprimento e agradeço a todos pela presença. Me sinto muito feliz, e posso falar de coração mesmo, sinto muito feliz realmente de promover no recinto dessa Casa de Leis um evento alusivo ao tema da campanha da fraternidade. Primeiro porque participei por muito tempo e participo ainda hoje da campanha da fraternidade. Desde o tempo em que o povo de Deus no deserto andava, padre. Mas é uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui nessa mesa. Ocupou uns lugares nessa mesa, padre Ricardo Vieira, assessor da campanha, Patrícia Chimambuco, coordenadora da campanha, e a professora Eliana Curvelo, oradora convidada. Agradecemos as presenças dos vereadores Marcializeima, Kula, Cláudia Gabriel, sei que mais alguns já estão a caminho, de todos que aqui estão presentes. O vereador Sargento Laudo justificou sua ausência, assim como a vereadora Rosiello também, por motivos de outros compromissos que já tinham assumido. Debater o tema anual da campanha da fraternidade já virou tradição na Câmara, e ocorre há décadas, tendo sido inclusive estabelecido por lei municipal que vigora desde 2004. A campanha da fraternidade traz à discussão e reflexão temas importantíssimos, e nesse ano é fraternidade e educação, com um lema que é bíblico, fala com sabedoria, ensina com amor. Que riqueza de assunto, ainda mais nesse momento, que graças a Deus estamos saindo de uma pandemia, onde a educação sofreu grandes impactos e muitos desafios. Passa a palavra, nesse instante, ao Padre Ricardo, para uma saudação iniciar. Boa noite a todos e a todas. Eu, Padre Ricardo, como já anunciado anteriormente, sou responsável pela paróquia da Sagrada Família, lá no Jardim Brasil, e este ano estou como assessor da campanha da fraternidade, e também estou como presidente da Cáritas Arquidiocesana de Botucatu. Dom Maurício, justificando, viu, presidente, justificando a ausência de Dom Maurício, ele então estava em viagem com outros bispos da nossa província eclesiástica de Botucatu, e não pôde estar presente. Mas, em nome da Arquidiocese de Botucatu, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Rodrigues, Palinha, por abrir esse espaço nesta casa, bem como cumprimentar também todos aqui presentes, os funcionários, toda a equipe da Câmara Municipal de Botucatu, e também cumprimentar de uma maneira especial todos os nossos educadores da nossa cidade. Irmãos e irmãs presentes aqui, e aqueles e aquelas que nos acompanham pelas mídias sociais, pela TV Câmara, hoje queremos apresentar solenemente e de maneira oficial, a campanha da Fraternidade 2022 a todos os nossos munícipes, com o tema Fraternidade e Educação, onde o lema é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, retirado do livro dos Provérbios. E a campanha este ano tem como objetivo principal promover um diálogo sobre a educação à luz da fé cristã, além de propor caminhos em direção a um humanismo total e solidário. Também temos outras reflexões propostas dentro do nosso tema base, da campanha da Fraternidade, que é o papel da família, da comunidade de fé, e de toda a sociedade num processo educativo, em colaboração com as instituições de ensino. Hoje nós iremos tratar de uma maneira toda particular e especial, sobre os impactos do uso das tecnologias no desenvolvimento emocional e intelectual das crianças e adolescentes. Tema esse que é proposto pelo texto base, da campanha deste ano, tendo em vista a pandemia da Covid-19, onde estamos aí utilizando massivamente dos recursos tecnológicos. Peço com toda a gentileza, a atenção, a participação de todos, pois somos responsáveis pela educação. A afirmação essa, seguindo a ótica de um provérbio africano que diz, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Provérbio esse destacado pelo Papa Francisco no Pacto Educativo Global. Portanto, mãe, pai, tio, tia, responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, todos vocês e eu, somos educadores segundo nossa área de atuação. Vivamos intensamente durante todo esse ano a campanha da fraternidade, que visa ser uma luz para um tempo de incertezas. Obrigado a todos. Muito obrigado, Padre Ricardo. Quero registrar a presença da vereadora Alessandra Luquezzi. Para abordar o tema dos impactos do uso das tecnologias no desenvolvimento emocional e intelectual de crianças e adolescentes, vamos ouvir a convidada, professora Eliana Curvelo. Tem a palavra, pode se dirigir até a tribuna. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite dos coordenadores da campanha da fraternidade e, neste momento, escolher a mim para representar esta fala que é de suma importância para todos. Todos somos professores, todos somos educadores. Todos estamos trabalhando a questão do ensino e da aprendizagem. Então, essa campanha, ela fala de uma certa maneira para que nós tenhamos atenção, porque é necessário, se a gente ainda deseja acreditar na humanidade. É um tema árido, principalmente quando a gente pensa para se falar com sabedoria e ensinar com amor. Falar com sabedoria é algo que leva muito tempo. Então, eu gostaria de iniciar com essa parte que fala dos provérbios, fala com sabedoria, ensina com amor. Mas há o anterior que fala, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Também provérbios. E cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, esse é um chamado para que não tenhamos preguiça. Porque falar com sabedoria significa nos colocar em ação. A Patrícia Chimabuco queria agradecer. Nós conversamos sobre o tema e ela já veio com um tema proposto. E não é o tema no qual eu me debruço nas minhas pesquisas, mas eu aceitei o desafio. Porque eu acredito numa palavra que vocês vão achar muito interessante. Eu sou professora de história da arte e eu ensino história da arte medieval. E ninguém melhor para representar a arte medieval do que a própria igreja. Então, foram mil anos de ensinamentos e eu não vejo em nenhum momento idade das trevas. Todos eles foram em nome de luz, seja ela qual for. E a palavra igreja significa, ela deriva da palavra grega eclésia. Eclésia significa entrar para dentro para se pôr para fora. E eu aceitei esse convite no sentido de me colocar presente a todos vocês para que possamos discutir esse tema. Os impactos do uso das tecnologias no desenvolvimento emocional e intelectual de crianças e adolescentes. Para demonstrar que eu estou atenta, eu gostaria de apresentar alguns trabalhos que eu tenho feito em congressos internacionais com o tema da educação. Esse trabalho foi feito ao longo do ano de 2020, 2021. Onde eu trabalhei os indicadores da educação. Aqui a questão das políticas públicas no ambiente escolar. Educação no cenário de comprometimento dos indivíduos sob a égide da globalização e as consequências da modernidade. É uma discussão que eu faço porque vivemos uma sociedade líquida onde trabalhamos de forma superficial conceitos. Aqui, uma participação num congresso de ação social na Costa Rica. Um trabalho que fiz enquanto professora da educação pública do município de Botucatu. Onde os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com as mídias sociais e com microscópios eletrônicos. Ou seja, com tecnologia. Esse trabalho foi com a UNESP, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. E agora, recentemente, esse daí é um livro que nós vamos lançar. Eu fui convidada no início do ano de 2021 para escrever um capítulo de um livro. Onde nós estamos discutindo as questões do desenvolvimento sustentável, da educação, da saúde, das mudanças climáticas. E são professores do mundo inteiro que falam a língua portuguesa. Esse livro vai ser lançado agora em março. Acredito que no final de março. Bom, para falar deste tema, eu tive que me amparar. E, como eu disse, é árido. E eu acredito muito no Papa Francisco. Na forma como ele fala, ele dialoga, ele nos chama. E a chama que ele nos coloca me fez acreditar que é necessário se colocar. Então, eu venho à Câmara. E agradeço a oportunidade que a Câmara disponibiliza para a campanha da fraternidade. E agradeço ao vereador Rodrigo Rodrigues, o Palinha, que é o presidente da Câmara. E que deu essa oportunidade juntamente aos outros vereadores. Bom, o Papa Francisco, ele nos chama para falar dos tempos educativos e tempos tecnológicos. Quando a gente fala em educação, a palavra educação deriva de educar e educere. São palavras latinas onde educar significa o alimento que você recebe. E educere o que você faz com esse alimento. O Papa também fala do educar. Esse e significa se colocar. Então, quais são as demandas? E ele pede para que a gente consiga dialogar com todos. E a unidade na diferença? Um novo pensar. O Brasil, que está situado na América do Sul, é chamado para falar de uma nova metodologia, que é decolonização. É algo muito novo para a gente, porque é um novo tipo de pensar. Bom, eu, para iniciar, eu vou apresentar alguns dados que foram retirados agora em janeiro. Na primeira apresentação, eu enviei com dados de 2018, mas saiu na semana passada os dados recentes. E esses dados que eu peguei, eles são de uma empresa que utiliza desses dados para que se faça o comércio com todos nós. Então, eu gostaria de apresentar para vocês que nós somos 7 bilhões 910 milhões de pessoas no mundo. chegando em 2023 a 8 bilhões de pessoas, coisa que o planeta não comporta. As pessoas que utilizam celulares móveis, elas já chegam a 5 bilhões e 310 milhões de pessoas. Com a internet, nós somos em 4 bilhões e 950 milhões, 62% da sociedade mundial. E que se comunica... Pode ser. Obrigada. Que se comunicam, são 4 bilhões e 620 milhões de pessoas. Esses dados, eles utilizam para saber como é que o comércio vai funcionar. Comércio de ativos na internet. A conta deles é que esses 4 bilhões de pessoas, 62% dessas pessoas, elas... Eu não consigo enxergar ali, está pequeno, realmente. São pessoas com idade, com mais de 13 anos de idade. Ali acho que não dá. Não, é porque eu queria ler em inglês a tarde ali em cima. E o que é impressionante, são 6 horas e 58 minutos que a gente fica por dia na internet. Sendo que 92% das pessoas, hoje, se utiliza do telefone móvel. As pessoas não conseguem se desprender mais dos celulares. Aqui são as formas onde as pessoas, elas passam o tempo delas. Então, em cada plataforma, numa probabilidade, são 2 horas e 27 minutos. 74% dos jovens estão antenados. Sendo que 46% são mulheres e 53% são homens que ficam na internet logados, o tempo todo. Bom, aqui, o que dá para ver é a plataforma... E eu vou sair aqui um minutinho. Nossa! O negrão aqui é enorme. Não, tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Eu só queria ter... Você? Não, tranquilo. Ah, posso vir aqui? Então, melhor. Pode. 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 Fiquem tranquilos. Tá. Aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que o WhatsApp, ele hoje alcança 15,7% de pessoas. E o Instagram, 14,8%. Sendo que é falado que hoje o TikTok está alcançando as pessoas em 4,3%. Só que esse número já triplicou. E o que é muito interessante para a gente ver, e isso é importante para sabermos como brasileiros. O primeiro país que mais usa os dados móveis é a África do Sul, um número exponencial de pobreza, seguindo pelas Filipinas e posteriormente pelo Brasil. Ou seja, todos os jogos, os jogos, os jogos, os jogos, que as pessoas gostam de jogar, eles são testados primeiramente aqui no Brasil. E o Japão fica 4 horas e 26 por dia. Agora, se nós temos 24 horas dia de atividade, como é que a gente consegue ficar 10 horas e 19 minutos plugados? É algo para a gente pensar. Aqui, as categorias do Google Play. Como é que são utilizados os apps? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui da educação. 10,1% são feitos apps para educação. Sendo que para games, são 16,7%. Isso no mundo inteiro. Aí, agora, nós vamos falar desses impactos. O que significa? Essa empresa, ela trabalha com esses ativos e ela coloca como é que você pode fazer para as pessoas comprarem mais. Eu vou começar dizendo quais são os aspectos físicos, emocionais e intelectuais nocivos do uso da internet. Bom, inicialmente, vamos falar da OMS, Organização Mundial de Saúde. Em 2017, já ficou em atenção como o uso do celular sendo uma doença. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2020, lançou um manual para atenção sobre isso. E a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionadas à Saúde, o CID de 2022, lançado agora em janeiro, coloca como transtorno de dependência de tela. Os impactos físicos e psicológicos. Bom, um dos primeiros impactos físicos é a coordenação motora. Os jovens não conseguem ter mais coordenação para segurar um lápis. Esse movimento nosso, de pinça, é o que nos trouxe a humanidade. E uma vez que a gente só usa isso daqui, os impactos para o nosso cérebro vão ser... Oi? Afetados. Afetados completamente. A gente tem uma perda auditiva induzida pelo ruído do celular, que se chama par, e perdas outras auditivas, que a gente não percebe. A quantidade de horas que a gente fica, chega a gerar dores de cabeça, onde a gente não sabe de onde elas provêm. Os problemas visuais, a gente tem miopia, descolamento de retina de crianças, olhos secos, visão embaçada e queimação. Nesse momento que a gente teve ensino remoto, os professores chegaram a ficar mais que 12 horas por dia, dando aula direto no ensino remoto. Algumas unidades, aonde eu trabalhei no ano de 2020, a gente só podia ficar uma hora online com os alunos. E a gente sabe que teve outras instituições que ficavam 4, 5 horas direto com os alunos. E isso daí gera prejuízos mentais. A gente tem hoje um problema que é da insônia, devido a emissão da luz do celular. Por quê? Quando a gente fica com as luzes acesas no quarto, a gente não produz a melatonina, que é responsável pelo sono. E o sono é responsável pelo crescimento de crianças e adolescentes. A gente tem tido transtornos posturais e músculos esqueléticos. Problemas na coluna, na região cervical. Antes, o nosso uso normal, a gente aguentava até 6 quilos. O ato de ficar com o celular na mão e o tempo todo com a cabeça abaixada, significa um peso de 27 quilos nessa região do pescoço. Ou seja, os especialistas já dizem que daqui 50 anos, 100 anos, os seres humanos já vão ter uma coluna arqueada e o pescoço dobrado para poder utilizar o celular. A não ser que tenhamos uma nova tecnologia. Isso gera a falta de prática de exercícios. Os jovens já estão fazendo fisioterapia porque já tem artrose por conta de um movimento único e as dores de cabeça. Existem agora as questões sociais. O que que socialmente nos leva a ter esses prejuízos? Os transtornos da imagem corporal e da autoestima, a ansiedade, a desonestidade e falar mentiras. O celular trouxe isso para a gente. As fake news é um exemplo. Mas existem outras formas. Como eu mostrei, o WhatsApp cresceu muito. Por quê? Porque não tem autoria. E não tendo autoria, não tem alma. A desonestidade que eu falei. Solidão. As pessoas acreditam que estando nos seus celulares, elas estão tendo atenção. A alteração de humor, comportamento agressivo e o comportamento sexual antecipado. Riscos da sexualidade, a nudez, o sexting, a sextorção, o abuso sexual e o estupro virtual com crianças e jovens. Porque os pais acham que não está acontecendo nada e dá essa liberdade para eles. Além de uma exposição à violência. Eu mesmo tive que intervir no caso de uma aluna no sexto ano que estava mostrando um vídeo no WhatsApp de uma mulher sendo decepada por conta de uma gangue. Então são inúmeros os exemplos daquilo que a gente passa no dia a dia na escola. Bom, outros impactos sociais. A dificuldade de relacionamento interpessoal e social. O ciberbullying. Aí a gente tem as questões de realização pessoal. Porque as pessoas ficam se fotografando o tempo todo para colocar nas páginas que estão sendo curtidas e compartilhadas. Leva a medos e inseguranças. Então a gente tem os cancelamentos hoje, cancelamentos sociais. E uma preocupação desmedida por não ser curtido ou compartilhado. Portanto, a gente além disso fica funcionando num sistema de recompensa. Sem contar que as nossas crianças hoje fazem duas coisas ao mesmo tempo. É o uso concomitante da tela com outras atividades. Por exemplo, refeição. Por exemplo, estar conversando com uma pessoa e vendo o celular. Isso daí é um problema muito sério social. Porque as pessoas não estão presentes onde elas deveriam estar. Então como é que a gente pede o compromisso dos outros se nós não temos esse compromisso? Além dos comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio. Um caso extremo que aconteceu, não sei se vocês lembram, a baleia azul. Fizeram uma investigação. Essa baleia azul nada mais era do que um fake news. Ninguém morreu. Ela surgiu na Rússia. E os psiquiatras apresentaram isso como um problema social. Que nós acreditamos em mentiras. Os impactos psicológicos. Até agora eram os sociais. A gente tem fobia social. De não querer estar com o outro. Síndrome do pânico. Porque as pessoas não conseguem mais ficar em ambientes juntos. E isso é algo que com o Covid, com a pandemia, se agravou. A questão da incompetência. Porque a gente fica vendo o tempo todo as imagens de pessoas muito bem sucedidas. Traz esse sentimento de incompetência. Que leva a casos de depressão e sintomas de abstinência. Quando o indivíduo fica sem o celular na mão. Sem a carga do celular. Sem dados. As pessoas estão ficando deprimidas por conta disso. A gente tem os transtornos de sono e de alimentação. Tanto pessoas que passam a engordar muito mais. Quanto a emagrecer muito mais. Além do déficit de atenção e da hiperatividade. Que esse é um problema do século XXI. Onde estão medicando crianças. Quando na verdade deveriam ser ensinados comportamentos. A gente passa a ter a síndrome do pensamento acelerado. Uma sensação de incapacidade. Que isso leva a prejuízos psicológicos. Tem pessoas hoje que se tratam com medicação. A gente, a improdutividade leva pessoas a quererem se matar. Porque elas acham que não estão adequadas. A síndrome visual do computador. Que é o cansaço visual. Que eu já falei. Mas funciona como uma síndrome visual. A perda de foco atencional. Então enquanto muitas vezes nós estamos dando aula. Os nossos alunos estão mexendo em celulares. Ou nós estamos em ambientes para dialogar com o outro. Ou para falar. E as pessoas estão ao mesmo tempo usando os celulares. Isso é um problema do nosso cérebro. Porque nós não conseguimos mais ter o foco atencional. E aí vem a síndrome do toque fantasma. Do doutor Larry Rosen. Que é o seguinte. A sensação de que o seu telefone celular está tocando. E você vai lá e pega. É para ver se tem uma mensagem. Alguma. E não tocou. Não tem nada. Então essa síndrome fantasma é uma coisa gravíssima. A nomofobia. Que é o nomobile. É o medo irracional de ficar sem o celular. Quando a gente perde o celular. Quando fica sem a bateria. Sem uma série de coisas. É grave. Espera aí. Aí. Isso tudo. Vai levar. A questões do desenvolvimento do lobo frontal. Então. Crianças e adolescentes. Pelo uso excessivo do celular. Elas têm problemas de planejamento e de organização. As necessidades individuais de higiene. De organização. Elas estão sendo perdidas. O pensamento abstrato. Ela não consegue. Porque o computador já faz isso. A aprendizagem motora dessas crianças. Ela fica deficiente. Ela não consegue mais escrever. E uma dificuldade de fala. Crianças com até. Três anos. Elas deveriam falar mais de duzentas palavras. E hoje elas falam no máximo cinquenta. Então isso daí. É um problema gravíssimo. E que os pais. Não estão atentos. A questão do desenvolvimento cerebral. Essa inatividade dos neurônios importantes. Faz com que a gente perca o controle dos nossos impulsos. Ou seja. De. Instantaneamente. De acontecer. Alguém vai cair. Se equilibra. Não como eu. Que caí aqui. Fui para o chão. No teatro a gente aprende a cair. Se deixa cair. E o lobo da ínsula. Que esse daí. Padre Ricardo. Eu acho que é um dos mais graves. É a questão da empatia. E compaixão pelos outros. Esse daí. Para mim. É muito dolorido. Saber que o nosso cérebro. Está perdendo esta. Delicadeza. Que é única no ser humano. Sem contar. A questão do paladar dos alimentos. Bom. Vamos falar agora. O que que é. Esses impactos tecnológicos. Trouxeram para a gente. Porque não adianta eu falar. Só da parte negativa. A gente tem que falar. As questões que são importantes. Então. São satélites. Drones e robôs inteligentes. Hoje eles são responsáveis. Por nós termos alimento. Para a grande maioria das pessoas. Ainda não para todos. Mas eles são responsáveis. Para saber. Quando vai ter uma região. Que vai alagar. Quando precisam retirar as pessoas. Essa tecnologia. Essa tecnologia. Ainda no Brasil. Não é utilizada. Da maneira adequada. Mas esse não é o nosso foco. O acompanhamento. Dessa produção de alimentos. E não ter desperdício. O Brasil. É um celeiro mundial. E ele desperdiça. Muito alimento. O acompanhamento. O acompanhamento meteorológico. A logística. Não só. De alimentos. Mas todo o setor produtivo. Para acompanhar. Saber o desempenho das pessoas. Os sensores de temperatura. Em todos os lugares. A gente viu aí. A importância desses sensores. Recentemente. A melhoria do sistema de saúde. Se vocês acessarem. A plataforma do SUS. Com todos os problemas. Ela é muito boa. O encontro de familiares. Só para dar um exemplo. O que a tecnologia fez. Com a gente. O armazenamento de DNA. Para salvar vidas. Doadores de órgão. Que tem hoje. No mundo inteiro. E que a gente consegue acessar. E nós temos hoje. Informação em tempo real. Nós só precisamos saber. Como utilizar. A questão da eficiência de custos. É fácil de cuidar disso. A inteligência artificial. Esse. Ela é maravilhosa. Só que ela tem. Um probleminha. Ela faz. Ela pensa. Pela gente. A inteligência artificial. Porque se vocês prestarem atenção. Quando vocês usam o celular. Ele já vem com as propagandas. Já vem com as pesquisas. Daquilo que são as nossas necessidades. Isso é um problema sério. Porque nós estamos perdendo. A nossa identidade. Naquela questão. Que o Papa Francisco. Fala. Dessa busca da identidade. O impossível. Ele se torna possível. Então. Hoje. Nós temos uma rede de pessoas. No mundo. Onde elas podem se comunicar. Facilmente. Para que o avanço. De doenças. E outras questões. Elas possam ser dirimidas. Então. A questão do Covid. Se nós não tivéssemos. Usamos a tecnologia. Milhares. De pessoas. Teriam morrido. Muito mais. Do que. O número. Que foi feito. A catástrofe. Seria muito maior. Sem contar. A rede de pesquisa. Entre os cientistas. Do mundo inteiro. Para achar uma vacina. As técnicas de aprendizagem. E aí. Eu ouso dizer. Que assim. Como a imprensa. Foi muito importante. Para o homem. No renascimento. Onde. Vários copistas. Perderam o emprego. Os copistas. Da igreja. Eu digo. Que os professores. Irão. Desaparecer. Infelizmente. Mas o professor. Aquele. Que ensina. Pela memória. Que não faz. O aluno. Pensar. Que só reproduz. Então. Nós. Na educação. Temos. Um trabalho. Ardo. Para modificar. A forma. Como nós. A ensinamos. E a tecnociência. Que nós. Já estamos. No Brasil. Atrasados. Em relação. A esse ensino. A facilidade. De acesso. A informação. Como eu disse. Nós temos. 67%. De pessoas. No mundo. Que tem acesso. Mas. Aquela empresa. Lá. Ela já. Demonstra. Que tem. Um número. X. De pessoas. Que na África. Ainda não tem. Acesso. Da informação. Eles estão. Trabalhando. Para que. Esse acesso. Seja possível. Para essas pessoas. Para que? Para poderem. Consumir. Poder. Comprar. A gente tem. Sites de pesquisa. Vamos pensar. Na educação. Mídias sociais. Biblioteca online. Nós temos. Museus virtuais. Então. Os meus alunos. Tiveram a oportunidade. De entrar no Louvre. Os meus alunos. Usando. Google Earth. Eles tiveram a oportunidade. De conhecer. O Parthenon. Quantas vezes. A gente. Nas nossas. Aprendizagens. Antigas. Tivemos essa oportunidade. Não tivemos. Então. Tudo se torna possível. O local. E o global. Se comunicam. Continuamente. Nós não temos. Mais distâncias. Essas são. Algumas das inovações. Que nós utilizamos. Ainda que. Nós tenhamos. Que pagar. O YouTube. O Classroom. Jumpboard. O Meet. O Teams. Podcasts. Os alunos. Hoje. Eles gostam. Muito. De fazer. Alguma atividade física. E ouvir. A aula. Nós temos. O pacote. Então. Hoje. Para você. Ficar. Legalizado. Você tem. Que comprar. Esse pacote. Ou outras. E nós temos. Vários aplicativos. Educacionais. Essa é. Uma roda. Pedagógica. Que pode ser. Utilizada. Ela foi. Criada. Pelo professor. Doutor. Alan Carrington. Aonde. Você. Trabalha. Todos. Os dados. Utilizando. Com os alunos. Não. Dá. Para voltar. Agora. Nossa. Preocupação. Ética. A questão. Da livre. Manipulação. De todos. Esses dados. Como eles. Estão. Sendo. Feitos. Eles. Estão. Sendo. Transformados. E fazendo. Com que. Não. Tenha. Mais. Autoria. Por um. Lado. É interessante. Que o conhecimento. Não. Tem. Dono. Ou seja. A gente. Vai. Superar. Essa. Ideia. De. Hierarquia. Dentro. Da. Educação. Por outro. Lado. A forma. Como se. Obtém. Essas. Informações. Podem. Estar. Erradas. Então. Quando a gente. Usa. Lá. O Wikipedia. Para fazer. Control C. Control V. Para os trabalhos. Para entregar. Para o professor. A gente. Percebe. Os erros. Que existem. Os cliques. As curtidas. E os compartilhamentos. Isso. Tem. Levado. As pessoas. A ficarem. Deprimidas. Ou. Ansiosas. As conexões. Virtuais. Que não. Devem. Ser. Exclusivas. Então. A gente. Tem. Que. Ter. Cuidado. Com quem. A gente. Está. Conectado. E. Uma coisa. Que é uma preocupação ética. Que dá para ser percebida. É o fracasso das lideranças mundiais. Nós não temos pessoas que respondam. De forma assertiva. Para melhoria das políticas públicas. Não só do nosso país. Mas do mundo. Porque nós não pensamos mais de forma colaborativa. Se é que algum dia tivemos esse pensamento. Hoje nós trabalhamos com os nossos individualismos. E isso é um perigoso para a nossa humanidade. E aí nós temos plataformas e apps desenvolvidos no mundo em atenção para que a inteligência artificial não diga o que você tem que assistir. Não diga o que você tem que comprar. Por exemplo, a gente tem o QueWant. Que é uma plataforma francesa. Mas no Brasil nós não temos acesso. Uma vez que você faz o histórico. Ela mesmo apaga. Para que a inteligência artificial não domine o indivíduo. Então, no mundo, eles já estão se preparando para entender como é que se trabalha com a inteligência artificial. Para que nós não sejamos alienados. Quase terminando. Eu vou falar dos desafios. Da questão da inteligência artificial. Que ela é importante. Não dá para negar. Ela nos ajuda. E muitas vezes eu mesmo converso com o celular e peço. Estou precisando de determinadas coisas. E falo. E logo em seguida, passa 15, meia hora. Ele já vem com o resultado. É engraçado. Mas é fato. E ajuda. A questão é. Eu não deixo a inteligência artificial me manipular. Mas eu converso para que ela me atenda. Só para vocês terem uma ideia. Essa pesquisa que eu trouxe de 2022. Eu tinha colocado 2018. E aí a inteligência artificial enviou os novos dados. Então, a gente tem que saber como utilizar a internet a nosso favor. Uma outra questão. Atmosfera binaural. Isso daí é uma preocupação. Ela é muito interessante. Porque hoje você compra música pela internet para relaxar. Para você dormir. Mas também você pode comprar música e colocar no fone de ouvido. E você tem a mesma sensação de ter usado cocaína. Tudo por uma questão do componente que vai mexer com o nosso cérebro. Então, isso é muito complicado. Se a gente parar a pensar a origem da música, por si só, ela já faz com que a gente tenha atenção. E isso começou no final do século XIX para o início do século XX. Aí eu vou falar do mestre ignorante, do Rancière. Que ele fala dessa nossa necessidade de mudança desse professor. A polegarzinha, que é do Michel Serres. Que fala do polegar mesmo. Do uso do polegar. E ele vai contar a história de Saint Denis. Que cortam a cabeça dele. É o patrono da França. E ele lava a cabeça, põe embaixo do braço e continua seguindo. E essa história por quê? Porque agora o nosso cérebro não está mais em cima do nosso pescoço. Mas na palma da nossa mão. E aí as revoluções que elas existem. Elas são permanentes, elas são necessárias. Só que atualmente a gente tem um roubo do interesse. E infelizmente o celular, ele funciona como um sonífero oferecido pelos muitos distribuidores de imbecilidade. Atualmente eu gosto muito de ler o Birum Shun Han. E aí ele fala do enxame digital. Ele fala dessa questão do digital de vigilância. Do big data, que hoje eles sabem tudo sobre nós. E da questão de que hoje nós não somos mais massa. Mas nós somos pessoas sem alma. E a psicopolítica com o biopoder. Antes a gente tinha medo de que alguém fosse brigar com a gente. Que fosse punir. Com o psicopoder. Eu não preciso mais disso. Eu coloco tudo online. E eu faço com que vocês tenham medo. Ou não. Alternativas. As regras, que elas são necessárias. De tempo e espaço do uso do celular. A escolha. Não deixar a inteligência artificial escolher por você. Diminuir a quantidade de aplicativos que utilizamos. Desligar notificações. E os cliques são a nossa arma em relação à inteligência artificial. Essa é uma preocupação ética permanente. Se os professores não forem preparados. Nós vamos acabar com a escola. A educação de seres humanos para o encontro de suas almas. Que eu acho que vem ao encontro do nosso tema. E aí eu trouxe uma fala do Boa Aventura de Souza Santos. Que é um sociólogo português. Que fala de novas metodologias para o mundo. E ele fala. Ensinar com amor para o encontro da sabedoria. É muito interessante. Que é diferente só uma forma. Mas ele já fala dessa necessidade que nós temos. Que só com o amor nós vamos ter a sabedoria. E aí para isso ele fala da ecologia dos saberes. E o fim do império cognitivo. Ninguém mais é dono de nenhuma informação. Opa. Aqui um trecho de um dos textos. Que eu escrevi num desses congressos. Ter a visão e a coragem para assumir a fluidez do tempo que vivemos. E estar preparados às contínuas mudanças sociais e pessoais. Sem lamentações. Pela nostalgia de um tempo fixo. Acreditando no futuro de renovação e de encontro com outras identidades. Buscando sempre os laços que nos unem em nossa aventura humana. Fala com sabedoria. Ensina com amor. E aí eu termino com um trecho que eu amo muito. Uma passagem da Bíblia do Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Hoje, esse dia, não é por acaso. Hoje é o dia da escola. E eu acho que nesse momento, essa campanha Fraternidade é um chamado. Para que a escola, o ambiente onde se ensina e se aprende. Estejamos prontos, preparados para os grandes desafios. Principalmente quando nós temos jovens, crianças que não sabem ler. Que não estão sequer alfabetizadas. Quanto mais letradas. Um grande desafio. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. É isso. A gente vai abrir para perguntas, para explanações. Para aqueles que queiram fazer alguma pergunta para a Eliana. Eu só vou perguntar. Esse microfone no canto está funcionando, Pedrinho? Está. Daí liga e desliga na hora. É que ele fica aceso o tempo todo. Eu fico com medo de dar... Algum dos vereadores tem algum questionamento? Gostaria de... Dá para escrever? Deixa eu ver aqui, então. Espera aí. Vereadora Cláudia Gabriel. Então, a primeira inscrita. A gente vai intercalar, caso alguém que esteja acompanhando o público queira fazer o questionamento. A gente tem um microfone ali no fundo. Tá. E também, se alguém que estiver acompanhando a gente pela internet, pela TV, quiser entrar em contato também, fazer o seu questionamento, pode encaminhar a pergunta pelo Facebook, que o pessoal da TV Câmara vai transmitir para a Eliana. Cláudia tem dois minutos para fazer a sua pergunta. Não resisti, usei a tecnologia, me inscrevi. Bom, primeiro, boa noite a todos, a todos os presentes. Primeiro, é um prazer recebê-los aqui nesta casa. Quero parabenizar você, Eliana. Tive a oportunidade de conhecê-la trabalhando na rede. Parabéns pela sua explanação. Então, é confortante saber que nós temos uma campanha da fraternidade que abre esse espaço de discussão e diálogo para um assunto tão importante. Trabalhei por quase 30 anos na educação infantil. Tendo um olhar para esse desenvolvimento da criança, e era muito comum a gente ver pais chegando com bebês no berçário e dizendo o seguinte, olha, deixa o celular, posso deixar o celular na bolsa? Você mostra o celular para ele, porque senão ele não come. Aí ele para de chorar. Então, era muito comum a gente assistir cenas como essa, né? Falando especificamente do tema que você abordou e pensando em Botucatu, claro, qual é a projeção de vocês? Como esse tema vai ser abordado junto à rede de ensino? Como vai ser? Eu gostaria de saber se existe um planejamento para levar esse tema para os educadores, para todas as comunidades escolares. A campanha da fraternidade, ela é estartada, Cláudia, na quarta-feira de cinzas. A gente tem um manual para trabalhar, a gente tem um texto base. E para cada segmento, por exemplo, para jovens, para criança, para catequese, a gente tem algumas orientações. Com essa questão da Covid, né? Que a gente está com os movimentos dentro da igreja retornando. Então, nós estamos nesse primeiro momento, no mês de março e até agora abril, conversando com as nossas pastorais sociais. Semana passada, eu tive uma reunião com a Pastoral da Educação. A gente está planejando dois eventos. Porque a Pastoral da Educação, na nossa diocese, ela tem um trabalho com formação com os professores. Eu acho que você deve ter acompanhado nos últimos dois anos, dos nove anos, né? Com o doutor Caio, com a Cris, com a irmã Gema. Então, tem todo já um trabalho. Então, nós estamos organizando isso. Juntamente com o padre Ricardo e o vigário geral, que é o padre Chico, nós estamos fazendo reuniões com os paracos das quatro RPs para também levar esse tema. Como foi dito pelo padre Ricardo no início desse evento, a educação, ela não é um ato isolado, é um ato coletivo. E nós temos o provérbio africano, né? Que também está sendo mencionado dentro do texto base, que precisamos de uma aldeia para educar uma criança. Que o processo educativo, ele não acontece só dentro do muro da escola, dentro de uma sala de aula. Que todos nós somos responsáveis. Do mesmo jeito que a senhora colocou, da questão de fornecer o celular para educar ou acalmar ou estimular a criança dentro da sua atividade. Dentro do seu dia a dia. E nós estamos verificando isso. E o tema foi proposto pela preocupação que o vigário geral trouxe no dia da reunião, quando a gente veio conversar desse evento. Que até nas próprias missas, né? A gente não escuta mais barulho das crianças, né? Que às vezes a gente escutava, porque o pai deixa o celular com ela. Aí você vê que ela está com a cabecinha baixa, ela está ali brincando, jogando, enfim, fazendo alguma atividade. Então, sabemos que tem toda uma agenda. Até eu conversei com a diretora de uma escola que está, como diz, está tendo todo esse planejamento de retorno das aulas presenciais. Então, a gente pensa que a gente possa estar trabalhando juntamente com a localidade para o segundo semestre. Então, neste primeiro semestre, a gente está trabalhando com as pastorais sociais, porque a gente, como foi colocado, a educação, ela não só dentro da escola. Então, a gente tem os outros momentos que a gente consiga trabalhar o tema também. Mas estamos abertos às sugestões também, para trabalhar juntamente com a comissão de educação aqui dessa Casa de Leis, para a gente pensar em algum projeto. Perfeito. E eu agradeço a sua resposta. Obrigado, doutora Cláudia. Obrigado, Patrícia. A vereadora Alessandra Luque. Só saber, tem alguém do público que gostaria de fazer algum questionamento? Não? Então, vereadora Alessandra, tem dois minutos. Fique à vontade. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos. É uma alegria reencontrá-la. Eliana, parabéns pela palestra. Estou aqui impactada, para o bem da verdade, com todos os dados que você nos trouxe. Quero cumprimentar o vigário, peço perdão de ter chegado atrasada. Acabamos de sair de uma reunião com o prefeito, por isso, a gente acabou não conseguindo cumprir muito o horário de estar aqui um pouco antes das 19 horas. E peço novamente desculpa por ter chegado atrasada. Me preocupa muito, né? Toda essa tecnologia chegando dentro das unidades escolares. A gente viu hoje o quanto de bom e de mal ela traz para todos nós. Mas o que mais nos preocupa, eu acho que a campanha da fraternidade traz essa grande responsabilidade de discussão durante todo esse ano, acredito eu, de fazer com que este fato que é real e está acontecendo em nossa vida, nos atropelando, ela seja acomodada de forma ética, não perdendo pelo caminho essa humanização e essa coletividade que a Eliana nos deixou tão claro, né? Que é o grande benefício que tem. Eu sou uma das professoras que me afastei da área da educação por causa da tecnologia, né? Ela foi uma coisa que realmente você não tem o respaldo hoje como professora e nem a tecnologia adequada para o trabalho. Então, vamos lá. Um exemplo, a secretaria oferece para você o notebook. Ok, ponto positivo. Só que você nunca trabalhou com notebook, ponto negativo. Então, as dificuldades elas vêm. desde a dificuldade básica de uso de uma tecnologia, de como ligar e como desligar um aparelho, vamos ser bem simplistas, como também de como transformar aquela aula que você dava de discussão, só um segundo, presidente, para eu terminar a minha observação, que você usava em roda de conversa, em discussão, olho no olho, dinâmica, como que você transforma essa metodologia em tela plana, que tem as suas profundidades, tem sim as suas facilidades de contato, de conhecer o Museu de Louvre, mas ela exige do professor um posicionamento muito diferente. E essas metodologias não chegaram antes, pelo menos não foram estudadas antes, do que esse atropelo que aconteceu principalmente com a pandemia. Então, eu acho que a campanha da fraternidade traz uma grande responsabilidade de irem às unidades escolares, alertar sobre todos esses dados que você nos coloca. Nós, como usuários, aqui, brinquei com a Cláudia na hora que você estava falando, vamos internar todo mundo, que já está todo mundo doente. Que o fantasma, ele acontece constantemente em nossa vida. Então, você vai se vendo ali. O travamento nosso de coluna, ele é verdadeiro. A dor de cabeça é verdadeira, o colírio começou a ser usado, a gente não usava. Então, a gente vai lendo tudo isso e vai falando, nossa, é meu dia a dia. Será que a criança está tendo essa consciência? Então, até o processo de conscientização disso se faz necessário dentro das escolas. Parabéns, material maravilhoso. Já pedi a cópia dos seus slides, que eu vou ter que olhar um por um quais são os itens que eu estou me encaixando lá. Obrigada, boa noite. E conte comigo no que vocês forem precisos. Está bom? Parabéns. Você quer fazer uma consideração? Pode fazer. Bom, é só falar, Alessandra, que é um desafio, sempre vai ser. Nós nunca estamos preparados, mas é isso que nos transforma em professores. Porque o professor é aquele que professa uma fé. Então, eu acredito muito nisso. Não é missão. É trabalho. E eu digo o seguinte, se eu conseguir transformar alguns alunos, eu já ganhei. Como eu falei, os alunos, eu passei, em vez de entrar na sala de informática, levar para entrar em museus, eu tenho uma história, um depoimento muito interessante. Um aluno nosso, do município de Botucatu, ele, num dia que não era minha aula, a professora levou para uma aula de lazer, na sala de informática, e alguns alunos ficaram jogando, vendo outras coisas, enfim. E esse aluno entrou no museu. Aí, a professora perguntou, ela achou muito diferente, e ele falou assim, não, porque as aulas de arte, no caso, a professora faz isso, e eu aprendi a gostar. Então, os alunos vão, querendo saber, os jogos, o Minecraft, ele é utilizado pelas crianças, de uma forma antipedagógica. nos Estados Unidos, é utilizado no currículo escolar. Por quê? Ensina história. Então, a gente tem que saber como ensinar. Quando eu mostrei os dados, o Brasil está em terceiro lugar de uso. O Japão, no último lugar, com quatro horas. Eu tenho um outro exemplo. Eu estive no Japão, com jovens estudantes. Eles queriam saber onde ficava Botucatu. Eles pegaram o tablet deles, abriram, abriram o Google Earth, colocaram lá Brasil, América do Sul, Brasil, São Paulo, Botucatu. Aí, viram onde era, fecharam e continuaram a conversar, olho no olho. Para mim, ali, foi a maior aprendizagem do uso certo da tecnologia. Não dá para a gente negar. A gente tem que assimilar e ensinar os nossos jovens a utilizar. Enfim, desafio. Sem perder o diálogo. Nunca. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, eu pergunto divido em duas. Acho que parte dela para a Eliana e, se possível, outra parte que o padre Ricardo respondesse. quando a gente usa, começa uma frase falando antigamente, a gente já, mas antigamente era muito diferente e não só pela ausência da tecnologia. E você falou, acho que a parte que mais me tocou foi a parte da ausência da empatia, que tem acontecido, apesar que assim, eu acho que depende também dos conteúdos que a gente busca na internet, a empatia, ela se fortalece também. para pessoas como eu tenho acompanhado a guerra na Ucrânia, na Rússia, e me dói, mas assim, talvez pela minha história de vida, etc. e tudo que eu vivi e o que eu construí do meu caráter. Qual que é a grande preocupação? A lei levantou um ponto importantíssimo, que é dessa, nos dão a ferramenta, mas não nos preparam para utilizar coisas desse tipo. muitos professores vivem essa fase da tecnologia, não dentro da sala de aula, mas na vida. E eu vejo, sim, aparentemente, até brinquei com a Pátia, que o celular é a nova babá para as mães. Eu tenho medo que a tecnologia seja também uma válvula de escape para alguns professores. e como é que a gente vai trabalhar os professores para que não seja uma válvula de escape, mas uma ferramenta bem utilizada. E, assim, como a gente fala de campanha de fraternidade, obviamente a gente, de uma forma positiva, a gente está conseguindo unir hoje aqui a política, a educação e a religião. A religião no mais profundo de religar realmente. E a gente acompanhou, padre, também a importância da tecnologia durante a pandemia. Que pessoas, assim, puderam acompanhar as missas, puderam acompanhar os cultos, puderam acompanhar. E a gente está voltando ao novo normal, que a gente espera que seja um normal realmente como sempre foi. Também já vou encerrar para o senhor presidente. Só para o padre, também quero que o senhor fale, apesar de a gente estar falando da tecnologia na educação, porque o tema da campanha da fraternidade é esse, qual o impacto também da tecnologia de forma positiva e negativa dentro da... E quando eu falo assim, não estou falando na missa, no culto, estou falando assim, na religiosidade, o quanto isso aproxima e o quanto isso afasta também as pessoas. Eu tenho minha Bíblia no meu celular, eu acompanho, assim como tem outros aplicativos que a própria Eliana citou e utilizo de forma, assim, o mais consciente possível. Mas como é que a gente prepara e treina, porque assim, eu vou dar um exemplo, meus pais entraram na tecnologia há pouco tempo e é todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu sempre falo para os meus pais, toma cuidado, não entra nisso, não mexe nisso, volta e meia eu tenho que ir lá limpar o celular, etc. A minha preocupação é essa, tem muitos professores que pegaram, assim, pularam do analógico agora para o digital e não sei se estão preparados para usar como ferramenta de trabalho. Como é que a gente trabalha esse pessoal? Pergunta difícil de responder? Não, posso responder com tranquilidade. Formação, 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 mas formação não com empresas patrocinadas, formação com pessoas que estejam preocupadas realmente em dialogar umas com as outras. Obrigado. E padre? Bom, em primeiro lugar, a tecnologia nesse tempo de pandemia contribuiu muito para que nós pudéssemos dar continuidade, seja através dos nossos ensinamentos da fé, a pregação da palavra de Deus, a evangelização, esse contato virtual com o povo de Deus. até hoje nós temos diversas de nossas paróquias que ainda fazem a transmissão das suas missas, dos seus eventos, enfim, aproveitaram aí todos nós, na verdade, estamos aproveitando dessa facilidade, dessas lives, essas transmissões ao vivo para também no intuito de agregar mais pessoas. porém, depois que nós retornamos com algumas limitações no início, as nossas atividades, percebe-se até hoje um comodismo na fé. Pelo menos isso eu posso dizer em relação ao povo que eu atendo, no meio da pandemia eu fui transferido, eu estava em Itaituba, no estado do Pará, e lá aconteceu a mesmíssima coisa. Então, a facilidade de você estar participando, um exemplo, de uma missa, de um momento ali da igreja, pelo celular, porque você pode ir até o tempo que você quiser. Então, não precisa estar participando ao vivo, as pessoas pegam essas gravações e recortam ou assistem, né, apenas trechos que interessam, para depois fazer seus comentários ou seus elogios ou então suas críticas e perseguições. Então, veja, dentro da igreja nós tivemos os aspectos positivos pelo fato, como você mesmo disse, você tem a sua bíblia no celular, eu tenho a minha liturgia das horas, que na minha época de seminário, quando entrei a primeira vez em 2003, eram cinco volumes, então para carregar tudo isso na mochila, né, quando trocava o tempo litúrgico, ficava pesado demais, mas hoje está tudo na palma da mão. Então, isso de fato facilitou muito, já aconteceu casos de eu chegar a uma comunidade a 30 quilômetros da minha paróquia e eu tinha que celebrar um batismo e a única coisa que funcionava era a internet e eu não levei o ritual, o livro litúrgico do batismo, naquele dia eu tinha esquecido, o celular então me ajudou a realizar a cerimônia com o celular, então quer dizer, nós temos que utilizar das tecnologias, né, a nosso favor e de uma maneira também que possamos tirar bom proveito disso. Agora é muito triste quando nós vemos, né, na fala da professora Eliana, todos esses impactos negativos que a tecnologia vem trazendo, né, gostaria de pontuar aqui, é interessantíssimo que os jogos chegam primeiro no Brasil, né, em comparação aí com o Japão, que a sua tecnologia é muito alta, chega primeiro no Brasil para ser testado e de repente as tecnologias que poderiam ajudar toda a nossa sociedade como por exemplo aquelas contra-catástrofes, né, que nós presenciamos aí no último mês, no caso lá no Rio de Janeiro, também em Minas, na Bahia, é difícil chegar a essas tecnologias, então esbarra talvez até mesmo em burocracias ou então não há interesse. Então o que é mais interessante, é aquilo que rende mais, então precisa-se também discutir a questão ética do uso das tecnologias, porque ultimamente nós estamos vendo e isso também para as nossas igrejas, para a vida de evangelização, nós estamos vendo que há um interesse massivo somente na venda do produto e inclusive você abre lá, como eu entro em muitos sites católicos, pesquiso muita coisa, a maioria das propagandas para mim é sobre como implantar o dízimo na sua paróquia, como fazer o marketing na sua igreja e assim por diante, então são situações que a gente tem que tomar cuidado para também não se esvaziar enquanto pessoa, porque infelizmente a sala de atendimento do padre hoje está cheia de pessoas de pessoas que não se entendem no relacionamento familiar, de pessoas que não se entendem e não se encontram enquanto ser no mundo, enquanto pessoas, de pessoas depressivas que querem inclusive tentar o suicídio, então o padre está agindo nesses últimos tempos como um verdadeiro psicólogo, é claro que nós não orientamos seguindo a psicologia, mas seguindo a fé e quando necessário na maioria dos casos fazemos encaminhamento aos profissionais e uma colocação Alessandra que eu acho muito pertinente também foi quando você disse que deixou de dar aula e aí me veio uma reflexão ali no Jardim Brasil nós temos um trabalho em parceria com a Caritas arquidiocesana que cuida de 50 crianças em contraturno escolar é claro que esse é um convênio celebrado também com o CMDK vale a pena destacar isso e nós temos todo tipo de criança ali mas o que eu percebo com essa entrada tão de repente dos meios tecnológicos dessa informação louca poderia até dizer assim que nós estamos tendo ultimamente os que mais sofrem tendo esta visão essa participação com as crianças todos os dias os que mais estão sofrendo são esses professores que pegaram a transição entenda aqueles que se formaram e que tiveram suas turmas pautados naquela naquela educação um pouco mais tradicional consultando livros indo a bibliotecas eu peguei eu peguei essa época também e acho muito valioso isso e ao mesmo tempo é aquilo que você disse não adianta eu ter o equipamento se eu não tenho a formação para utilizá-lo e eu acredito que é isso que está acontecendo hoje em dia a desistência de muitos professores de muitos que não querem nem ingressar no ramo da educação justamente porque sabe que as coisas estão mudando né de um tempo para cá elas mudaram muito rapidamente e se adequar a essa tecnologia pela raça vamos dizer assim é muito difícil é desanimador né então olhar para os nossos educadores os nossos professores com muita gratidão né olho para você enquanto educadora com muita gratidão e também nós enquanto igreja essa é a nossa preocupação estabelecer esses diálogos independente de religião mas estabelecer esses diálogos para de fato trazermos né a a luz da discussão trazermos esses questionamentos que estão fazendo com que as pessoas desistam de suas vocações porque ser um educador é uma vocação também faz isso com amor né então a igreja está preocupada sim em oferecer esse espaço para esse diálogo essas rodas de conversa de discussão mas também olhando a questão das crianças e adolescentes e como que nós vamos acompanhar tudo isso então esses questionamentos é cabe também para os ensinamentos da própria igreja exemplo disso muitas de nossas paróquias conseguiram realizar nesta época de pandemia a catequese virtual a catequese online a minha paróquia não conseguiu então achamos por bem encerrar as atividades até que se pudesse voltar presencialmente porque não estava atingindo e ali a situação por exemplo um celular para cinco filhos e é o celular da mãe acaba os dados então tem todo um um leque de problemas que vão se apresentando para aquilo que poderia ser a solução na verdade então não não é só transmitir né os nossos as nossas atividades não é só fazer uma propaganda bonita e jogar na rede mas nós temos que saber utilizar dessas tecnologias com muita ética porque senão nós vamos contribuir e nós enquanto igreja também acabamos contribuindo para o afastamento das pessoas hoje em dia está difícil encontrar pessoas que são amigos que vão brincar na rua que arranca a tampa do dedão jogando bola por quê porque as pessoas se conhecem de uma maneira artificial as pessoas se conhecem virtualmente e são considerados como os amigos então o questionamento é como que nós vamos trabalhar com tudo isso que está sendo apresentado para nós nesse tempo de pandemia e quando você disse palinha sobre a questão do novo normal eu eu tenho fé graças a Deus mas o nosso normal não pode ser mais o mesmo não tem como mais ser o mesmo diante de tudo aquilo que a gente experimentou diante de tudo aquilo que foi introduzido em nossas vidas então fica o questionamento também o que é o normal obrigado Obrigado inclusive assim antes a gente encerrar vou passar a palavra para a tecnologia irmão o vereador Marcelo Sleiman tem dois minutos Boa noite primeiro queria parabenizar a professora Eliana um prazer revê-la aqui a Patrícia o padre prazer padre em conhecê-lo também sobre o tempo antigo que a gente fazia pesquisa na enciclopédia Barça na biblioteca e não tinha fake news né então aquilo que estava escrito lá subentendia-se que era realmente um fato histórico era a verdade semana passada nós estivemos visitando o SENAI e a gente entrou numa sala de aulas os alunos estavam no celular olhando o professor falou vocês acham que estão fazendo o que então não bate papo não celular aqui a gente usa a favor do ensino então a gente passou uma situação problema na lousa e eles tem que dar a resposta para a gente é uma escola o SENAI escola técnica que usa muita tecnologia e a gente ficou muito feliz de saber que existe ainda aquela luz no fim do túnel na Iliana que você pode usar sim essas ferramentas a favor do ensino porque eu fico muito preocupado e vou fazer um relato aqui por exemplo os livros de vestibular que são cobrados pelas bancas os alunos não leem mais eles vão no google pegam a emenda e vão para a prova e tem professores só fazendo uma observação diária que a gente acompanha que fazem as provas de pacotes prontos da internet quer dizer a gente também precisa ficar atento à situação porque senão a gente está dos dois lados estão falhando aquele professor que passa um livro que você tem que ler porque vai cair no vestibular a finalidade é essa o aluno fala não eu estou pegando a emenda então eu acho que essa palestra foi muito importante eu saio daqui muito feliz muito impactante como a Alessandra disse mas o desafio é grande e a gente está aqui para colaborar para colaborar também fui professor 17 anos de ensino superior então eu acho que o desafio é muito grande porque senão a gente vai sair com várias gerações que vão só ser gerações que sabem ligar desligar um celular um notebook um computador e conteúdo zero a gente não quer isso então eu parabenizo novamente e obrigado por vocês estarem aqui obrigado vereador Marcelo então antes a gente encerrar gostaria de ouvir as palavras da coordenadora da campanha da fraternidade Patrícia Chimambuco fique à vontade então boa noite eu acho que assim as tecnologias elas vieram para nos ajudar nós sabemos disso o quanto isso nos ajuda eu sou da época da Barça eu sou da época do caminho suave vocês lembram do caminho suave eu gosto de até colocar isso daí né o caminho suave caderno de caligrafia que nós tínhamos que fazer é assim o tema educação oi? não? o tema educação ele é uma preocupação muito grande dentro do catolicismo dentro da igreja católica é a terceira vez que a campanha da fraternidade ela aborda educação nos últimos anos nós tivemos a questão da superação da violência né a políticas públicas porque ela enxerga como um dos instrumentos para a gente superar todo qualquer tipo de violência resgatar a dignidade da pessoa humana o processo educativo em toda a sua esfera né a educação de uma maneira integral de uma maneira mais humana da gente olhar para o ser humano como um todo e dentro do pacto né um dos instrumentos que foi base para o texto base da campanha da fraternidade no ano passado foi o pacto educativo global proposto pelo papa tem um vídeo muito bonito bem resumido falando que eles fizeram reuniões com jovens do mundo inteiro com educadores com especialistas para pensar sobre e isso se baseou na questão do diálogo do resgaste do diálogo que tem um texto tem um documento muito especial muito bonito que eu recomendo a leitura que é a fratelitude e também ele resgata e ele também usa como base também a questão da Laudato Si da Laudato Si que foi a última encíclica que ele fala do cuidado com a casa comum para se cuidar da casa comum que é a nossa terra a gente precisa ter informações e entender todas as suas vulnerabilidades e pensar na questão da tecnologia dos lados positivos né e os lados negativos como foi proposto a gente também a gente tem que olhar só que nós temos que pensar e olhar que ela também não seja um fator de exclusão social quando a vereadora né ela trouxe como é que vocês estão pensando de trazer isso para dentro da rede municipal de ensino da rede estadual como trabalhar isso no nosso município a gente está discutindo ainda dentro dos nossos meios que são as pastorais sociais as paróquias porque como foi colocado sentimos também como todo mundo sentiu quando nós tivemos que tentar colocar as nossas atividades pelo meio remoto e virtual e como fazer isso sem afastar como minimizar os danos e as perdas porque a tecnologia ela escancarou as nossas vulnerabilidades e as deficiências sociais né nessa questão que nem o padre falou que era um celular né para cada um celular para uma família para estudar às vezes pacotes móveis às vezes dependendo onde eu moro não tem sinal às vezes enfim várias situações e nisso também a gente tem que pensar que mesmo que eu tenha um celular de boa qualidade mesmo que eu tenha uma internet uma conexão de qualidade isso não quer dizer que eu sei utilizar todas as ferramentas e todos os apps disponíveis porque também verificamos que vários dos instrumentos né que a gente precisa de algum direito algum benefício alguma situação nós mesmos com curso superior às vezes com pós-graduação temos dificuldade para conseguir anexar um documento entrar num aplicativo resolver alguma situação de banco enfim então temos que olhar aqui nós tratamos de crianças e adolescentes né de jovens com a questão dos impactos da tecnologia no processo educativo mas e esses jovens esses adultos e os idosos e o analfabetismo funcional tecnológico que também temos nisso então a gente precisa olhar para isso porque como esse novo normal não é mais novo normal ele já é a nossa realidade há tempos e talvez não sabemos ainda se a gente vai passar por uma situação de voltar para o remoto a gente ficar nesse movimento híbrido então eu acho que esse espaço fôlego que nós temos que agora desses encontros presenciais o diálogo da escuta entender o que que a gente consegue minimizar a curto médio e longo prazo porque essa realidade ficou o ensino tecnológico os instrumentos tecnológicos vieram para ficar mas eles vieram para ficar como a gente olhar também para essa equipe escolar que teve que adaptar a sua casa que teve que se adaptar nesse né nesse turbilhão de situações então eu acho que esse é o momento de a gente olhar dentro né tentar encaixar dentro da nossa rotina como educador como escola como tudo e ver o que que a gente consegue de ganho o que que a gente consegue melhorar o que que a gente consegue porque a realidade virtual veio para ficar e ficou só que nós sabemos que a nossa questão social e aí dependendo nós sabemos de cada realidade de escola de setor de bairro da nossa cidade é uma outra situação então não tem uma receita de bolo e eu acho que o papel nosso como campanha da fraternidade como Caritas né arquidiocesana que ela tem esse lado caritativo é tentar resgatar esse diálogo essa empatia que né que está um pouco abalada porque eu acredito que todos nós somos seres empáticos às vezes a gente só precisa dar uma estimuladinha ali e ver o que a gente consegue fazer que até nas formações que eu estou né junto com os páracos e acompanhada né com o padre Ricardo que é meu assessor e o vigário geral o padre Chico eu tenho trazido essa discussão pra dentro quantos na pandemia até nas situações que nós tivemos boa parte das nossas lideranças pastorais as nossas lideranças comunitárias era o grupo de risco nós não temos jovens que dê continuidade ao trabalho pastoral nós estamos com essa dificuldade né às vezes até uma leitura ali na hora da missa né quantas pessoas porque tem essa questão do letramento essa questão então são vários pontos e não pensar somente na educação ali dentro da escola e aí também lembrar como o próprio texto básico nos coloca e como a gente reforçou nas palavras anteriores que a gente precisa de uma aldeia pra educar uma criança entender qual é o papel de cada um na formação no processo educativo do filho né porque a escola tem um papel os pais tem um papel o responsável os avós toda a comunidade então quem é quem porque também nós estamos terceirizando além né antes era terceirizar a educação pra escola agora a gente tá terceirizando a educação pra isso né que é aquela questão de deixar a criança quieta com o celular estimular e aí tem também da recompensa olha se você faz isso eu vou te dar isso e quando você trouxe a questão da leitura né do acesso à cultura na minha época no terceiro colegial porque eu sou do terceiro colegial não sou do ensino né média os exumos da literatura clássica brasileira tava tudo pronto machado de assis a gente tinha as desenhas era com aquilo então assim a gente tem uma dificuldade tem pergunta né da juventude o que que é um dicionário dicionário aurelio será que sabe procurar então temos isso tem as suas as vantagens mas tem aquilo que se perdeu a dificuldade então a gente precisa olhar isso até um apelo que eu trago né até aqui pra essa casa de leis a gente olha e a gente tem que olhar com muito carinho pra tudo isso porque até serviço de banco agora tá tudo mais ficando informatizado será que nós né a nossa comunidade idosos aqueles que não tiveram infelizmente um acesso à educação tem autonomia então tem isso que isso até a própria segurança dessas pessoas a educação ela que molda ela que muda uma nação e que que nós estamos contribuindo pra isso não somente com a educação formal e aí vem todo o acesso né o ensino superior ou o ensino profissionalizante mas eu estou pensando lá atrás como é que tá essa formação mas também sem esquecer do educador porque tanto quanto o aluno que foi impactado o educador também porque ele que teve que tornar a sua casa um ambiente de escola ele teve que aprender as ferramentas ele teve que adaptar toda uma toda uma situação e cada disciplina cada competência cada né destinação cada teve as suas especialidades né as suas dificuldades então eu acho que é o momento e o nosso papel eu como coordenadora dessa campanha a gente tá indo em cada né eu conversando com os páracos a gente vai ter as formações com as pastorais sociais é fazer esse olhar inclusive o texto ele não fala somente dessa parte mas ele fala do acesso à cultura porque a cultura também é importante e aí entra né os projetos sociais que nós temos que são subsidiados pelo município pelo CMDK que estimula aula de música violão então temos isso ele também traz dentro do texto base a questão da educação emocional porque assim como foi colocado a gente não sabe lidar com as nossas frustrações porque a raiva fala também porque a questão virtual também é nossa extensão qual é o nosso comportamento nas redes sociais não somente essa questão do narcisismo mas não é mas como a gente rebate como a gente coloca uma coisa que não está do nosso né de acordo com os nossos valores do nosso pensamento porque também tem essa questão da educação ali como é o nosso processo comunicativo então essa campanha ela é muito rica a gente consegue trabalhar ela diversas maneiras de diversas formas e aí não tem receita de bolo porque a gente tem que pensar aonde nós estamos com o que nós temos o que que a gente consegue fazer então são vários pontos que ela nos traz inclusive como que está sendo tratado a formação desse profissional que está indo para o mercado de trabalho se é um profissional só tecnológico ele tem esse olhar humano de gestão de pessoa de entender então a gente tem aqui a gente pode ficar aqui a noite toda a gente pode marcar vários eventos mas tem muita coisa bonita para se falar e eu acho que esse é o nosso papel né padre como Caritas como campanha da fraternidade mas é um tema gente muito bonito e o pacto educativo todos os documentos que o Papa nos fornece é muito bonito e não é somente voltado para a igreja católica a campanha esse ano ela não é ecumênica ela é né voltada ela não se trata como a campanha do ano passado mas falar de educação né gente educação ela tem que superar todas essas dificuldades essas barreiras que infelizmente às vezes surgem na nossa vida para superar todas as formas de violência obrigado quero agradecer em nome da Câmara Municipal de Botucatu e nos colocarmos à disposição a Eliana usou a palavra formação 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 então que a gente possa de alguma forma contribuir com isso né através de políticas públicas agradecer pela aula tá Eliana foi uma aula é na mais preciso da palavra realmente foi uma aula que você apresentou para a gente na noite de hoje agradecer a Pathy pela parceria de sempre né pela disponibilidade de estar aqui podendo falar de um tema tão importante ao meu já amigo Padre Ricardo né que trouxe atrás consigo essa 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 paz essa mansidão né um prazer estar perto do senhor a primeira vez que nos encontramos me acolheu muito bem acolheu o meu grupo muito bem espero que a gente possa voltar lá mais uma vez fazer um som lá agradecer a presença dos vereadores que puder estar aqui a todos vocês presentes professor Pereira obrigado por comparecer por participar desde o começo com a gente aqui um prazer tê-lo aqui com a gente tá professor Nenê obrigado também por tirar um pouquinho do seu tempo também passar por aqui dar esse abraço a todos vocês que aqui estão aos funcionários da TV Câmara então damos por encerrado esse evento né não foi uma audiência foi um evento alusivo à campanha da fraternidade 2022 que possamos todos nós ter consciência que todos temos um pouquinho em nós um pouquinho de educadores né através da nossa vida através da política através de tudo aquilo que a gente faz desejo a todos uma ótima noite um bom resto de semana paz e bem